Oi, oi, gente! Eu sou o Marcos Júnior Crochê, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje vamos aprender esse lindo biquinho de crochê em ponto relevo. Olhem que perfeição que ficou essa peça, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Eu adaptei ele para fios mais finos, mas aqui no canal também tem um outro disponível, só que é um top, né? Um pouco mais longo, tá bom? Essa receita aqui é um pouco diferente e eu espero muito que vocês consigam adaptar aí para o trabalho de vocês. Mas não se esqueça que a lista de materiais será disponível na descrição do vídeo sempre. E é isso, uma ótima aula a todos. Ah, a parte 1 está disponível aqui na descrição do vídeo, então eu deixei para você aí o link certinho. Você faz o seu bojo lá, adaptando para esse novo formato de fio. E aí retorna aqui para continuarmos nessa parte 2 e finalizações, ok? Então vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aqui os dois lados do meu bojo. E, gente, eu fui mudando, né, conforme eu achei legal, ó. Então não ficou uma carreira, né, de cada. Eu fiz os mesmos processos, olha, aqui duas carreiras, aqui duas, aqui duas, tá bom? E fui intercalando aqui para ficar esse design bem legal, ok? Ó, caso vocês queiram aí se inspirar. Certo? Quanto ao tamanho aqui da minha peça? Quanto é que ficou? Esse meu aqui é para o tamanho M, tá, gente? Geralmente, eu aumento ou diminuo um centímetro para fazer cada tamanho, tá? Porque no bojo mesmo, em peça, é assim que funciona. Então, o meu aqui, ó, tá com 17 de altura. E aqui, 17 também, ó, 16,5, tá bom? Esse bojo especificamente, eu notei que ele fica um pouco mais larguinho aqui na parte de baixo, tá, gente? Ó, ele fica mais larguinho aqui na parte de baixo, tá? Mas não tem problema, funciona da mesma forma, ok? Então, vamos lá para a próxima etapa aqui do nosso biquíni. Gente, então, chegando aqui, olha, a gente vai, né, faz aqui o último pontinho. Faz uma corrente para a altura de um ponto baixo, ó, e vai caminhando em pontos baixos aqui por essa base do nosso bojo. E aqui vai ficar um pouco a critério do que funciona para você, né? Você não pode, o quê? Não deixar com que ele fique muito preso e não deixar que fique com muito excesso de pontos, né? Ó, dessa forma. Então, você vai fazendo três pontos, dois pontos, três pontos, dois pontos. Ou, se for seu caso, dois pontos em cada espacinho, entendeu? Essa aqui é aquela questão do que funciona para você no seu crochê. Certo? Ó. Dessa forma, ok? O meu só ficou três aqui no início, três aqui no seguinte, e agora, ó, dois, dois, dois. Entendeu? Então, aqui é muito do que funciona para você... Com o seu fio, com a agulha que você está utilizando, com a sua tensão, no momento. Ó. Ok? Aqui no meio eu vou colocar um ponto para não ficar repuxando. Aí, trabalho dois, 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 novamente. Ó. Bem facinho. Ó. Ó, ficando dessa forma. Gente, chegando aqui no final, né? Como vocês puderam observar. Eu pego o outro lado do meu bojo e vou fazer aqui... Um, dois, três... Quatro correntinhas, tá? Vou ver quanto que ficou aqui para falar para vocês. O meu ficou aqui... Um centímetro e meio, quatro correntes, tá bom? Após eu fazer esse trabalho, eu pego o outro lado do meu bojo, venho bem no cantinho também, vindo com ponto baixo. Um centímetro e meio, 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 um centímetro E pega aqui o último ponto. Correto? Aí fica assim, gente. Júnior, eu não quero muitas coisas no meu top, no meu biquíni. Então, não faça, não é necessário. Mas, eu estou ensinando da forma que eu quero fazer a minha peça. Então, eu vou te repassar exatamente como eu farei. Então, no momento, vocês sabem que eu gosto de trabalhar os pontos em relevo pela parte da frente. E eu também acho os pontos altos em si mais bonitos na parte da frente. E realmente fica. Então, nesse momento, eu viro o meu trabalho. Eu, Marco Júnior, viro o meu trabalho. Faço aqui uma carreira de ponto baixo. Onde eu faço ponto sobre ponto. Aqui desses meus pontos de base. Pra poder ficar um pouco mais firme esse meu trabalho. E garantir, assim, um polimento à minha peça, tá? Então, esteticamente, a peça ficará mais bonita aqui. Com essa introdução de carreira de pontos. Trabalho dessa forma até chegar no final. E eu preciso, pessoal, ter no final dessa carreira uma quantidade de números ímpares. Júnior, o meu deu pau. O que eu faço? Acrescenta um ponto a mais. Não tem problema, tá? Mas, precisa ser números ímpares. Para poder ficar bem certinho a nossa pontuação depois. Correto? Então, vamos lá. Prontinho. Fiz aqui a carreira de pontos baixos. Isso que está, né? Pelo lado do avesso. Olha como é que fica. O detalhe fica bem legal. Aí, eu viro o meu trabalho. Ó. Aí, você vai decidir se você vai querer mais carreiras ou não, tá bom? Mas, eu pretendo colocar pelo menos uma carreira de cada aqui. Pra poder fazer aqui, ó. Igual a parte de cima. Então, eu vou colocar uma natural, uma laranja e mais uma roxa. Tá? Mas, eu vou explicar pra vocês aqui como é que eu farei agora. No momento, vai ser um trabalho simples. Então, eu faço aqui duas correntinhas, né? Para dar altura de um ponto alto, como vocês já sabem. Laço o meu fio. Ó. E aqui, eu trabalho ponto sobre ponto. Então, em cada correntinha dessa que eu fiz, né? Cada ponto baixo. Eu trabalho ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Até chegar ali no final. Chegou no final, eu já retorno com vocês para irmos para a próxima carreira. Que, basicamente, vai ser fazer o nosso relevo. Correto? Mas, eu retorno aqui para ensinar, tá, gente? Não se preocupem. Então, eu vou deixar o meu fio. Então, eu vou falar mais ouro. Bem, eu vou deixar o meu fio. Final de carreira e olhem a perfeição que ficam os pontos, gente. Por isso, eu boto uma carreira de ponto pra ajudar a alinhar um pouco mais, tá? A pontuação que vem seguinte. Aí, aqui eu vou fazer uma laçada para travar o meu fio, né? Corto aqui com um pouco de excesso pra esconder o remate ficar perfeito depois. E vou fazer a introdução da cor, né? Nesse caso aqui, eu vou usar o cenoura novamente. Laço aqui meu fio com um pouco de excesso para esconder depois e o remate ficar maravilhosamente perfeito. Venho aqui pelo cantinho do meu bojo, dou uma laçada, tá? Ó, aqui a gente subiu duas correntinhas, né? Aqui nessa, ó, bem em cima, um ponto alto normal. Lembra que eu falei que precisava ser aqui a quantidade ímpar pra poder dar certo, tá? Laço meu fio no próximo ponto aqui da base, pegando por trás, eu trabalho aqui o meu ponto alto em relevo. Laço meu fio no próximo ponto, ponto alto normal. Laço meu fio, o próximo ponto é feito em relevo. Então, pegando por trás, sem apertar muito para não ficar feio com a pontuação, você faz mais um relevinho. E é basicamente esse o trabalho por toda a carreira, gente. Você vai intercalando. E como foi em número ímpar, né? Vai bater certinho aí a quantidade, tá? Então, o último ponto aqui, ele vai ser ponto alto normal, exatamente como começou aqui desse lado. Ó. Independente do tamanho que você for fazer, tá bom? Ponto alto normal. Ponto alto em relevo. Ponto alto normal. Ponto alto em relevo. Vamos fazer essa intercalação até o final. Chegou no final, corto meu fio, travo ele exatamente assim, tá bom? Posiciona o seu fio antes de chegar aqui no final, pra tecer, né? Os seus pontos e esconder esse fio aqui, pra ele ficar bem presinho. Certo? Eu coloquei o laranja agora, né? Laranja cenoura, que ela é a mil duplo. A próxima cor vai ser esse natural Bella Fashion. E vou finalizar com volátil novamente, pra fazer aqui o acabamento final da nossa peça. E prender as cores, né? E ficar um desenho bem bonito no final, tá bom? Então, vou terminar minha carreira laranja. Faço a introdução da cor natural, exatamente como eu expliquei aqui essa. E aí, eu volto para irmos para as laterais alças, ok? E a parte de cima também. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Voltei aqui. E como eu falei pra vocês, ó. Eu ia acrescentar mais uma carreira desse natural, tá? Então, eu fiz exatamente igual. Ponto sobre ponto, relevo sobre relevo. Ok? Como vocês podem ver aí no vídeo. E fica perfeito. Olha isso, gente. Lindíssimo esse trabalho. Já adiantei uma alça lateral, tá? Como vocês podem ver. Pra vocês verem, né? Como é que fica. Olha aí, ó. Beleza? E fiz aqui o esqueletinho, ó. Da alça de cima, que fica bem grande, tá, gente? Eu sugiro aí um metro e meio, um metro e setenta, ok? Ó, no momento só é o esqueletinho mesmo da alça. Agora, vamos dar continuidade aqui aos processos, ok? Pra fazer essa lateral, é necessário que você conte aí uma quantidade de pontos que você ache adequado, tá? No meu caso, doze pontos foram perfeitos. Então, pra iniciar aqui, eu faço minha laçada, né? Como de costume. E venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Observem. Um ponto baixo. Ok? E vou contando a parte dele doze pontos. Então, eu vou trabalhando ponto baixo até atingir doze pontos. Que fica um pouquinho aí na lateral do meu bojo. Lembrando, se de um lado você começa de cima pra baixo, do outro lado você começa de baixo pra cima. Pra poder ficar certinho a sua pontuação, ok? Fez aí a quantidade necessária de que você acha correto, né? No meu caso, eu fui doze. Só pra lembrar vocês. Eu viro o meu trabalho e começo aqui a fazer mais uma carreira de pontos. Nesse início, vamos trabalhar apenas assim. Vira o trabalho no final, faz outra carreira de pontos. E vamos totalizar quatro carreiras de pontos baixos, ok? Observem. Após a execução das quatro carreiras, vamos agora fazer uma carreira de pontos altos. Então, eu subo aqui uma, duas correntinhas para a altura de um ponto alto. E vou fazendo aqui ponto sobre ponto. Lembrando, são doze pontos aqui no meu. Mas no seu pode ser mais ou menos, dependendo do que você quer, ok? Então, vamos lá. Olha, eu faço aqui ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Até chegar ali no final. Quando chegar no final, você vira novamente o seu trabalho. E faz uma sequência de carreira de três carreiras de pontos baixos, ok? Então, a gente vai intercalar a partir de agora sim, ó. A partir dessa carreira de ponto alto, você vem e coloca três de pontos baixos. Na próxima, uma de ponto alto. Depois, três de pontos baixos. Até você atingir o total de centímetros, dez centímetros, ok? Eu, particularmente, acho dez centímetros adequado, tá? Mas se você preferir fazer mais ou menos, aí fica a critério seu, tá bom? Então, observem como é que eu vou fazer, ó. Vou mostrar aqui o outro lado pra vocês. Só pra vocês verem como fica interessante essa intercalação de carreiras, tá? Olha aí, ó. Vou mostrar aqui agora pra vocês no vídeo. Ó, como fica bem legal, gente. Então, esse meu aqui ficou da seguinte forma, ó. Tem as quatro carreiras de pontos baixos, uma de ponto alto, três de pontos baixos, uma ponto alto, três de pontos baixos, uma ponto alto. Até chegar ali, ok? Aí, eu vou fazer isso até chegar a dez centímetros, gente. Porque depois tem as reduções pra colocar aqui a nossa argolinha, correto? Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Cheguei aqui, ó. Em dez centímetros. Olha aí, ó. Observem, dez centímetros. E a partir dos dez, eu já vou começar as minhas diminuições. Então, observem aí, tá? Como é bem facinho. Viro o meu trabalho, faço uma correntinha, né? Que é o ponto baixo. Pulo um ponto de base. No próximo, eu venho e trabalho aqui um ponto baixo. E vou fazendo isso até o final. Quando chegar no penúltimo, eu não trabalho o penúltimo. E vou direto pro último ponto. Que é justamente onde a gente faz a diminuição do outro lado, tá? Então, observem aí, ó. Eu vou chegar no penúltimo, olha. O penúltimo ali e já venho no último e faço um ponto baixo. Diminuir. Viro o meu trabalho, tá bom? Olha, e faço novamente. Uma corrente que é o ponto baixo. Pulo o segundo ponto. No próximo, ponto baixo. Em cima de ponto baixo. Chegou no penúltimo novamente. Não trabalho ele. E já pulo pro último e faço, ok? Vou fazendo isso aí, ó. Por algumas carreiras. Observem. Ó. Pulo o penúltimo, venho na correntinha lá do final. E trabalho o meu ponto baixo, ok? Ó. Bem facinho. Pronto, gente. O meu restou aqui em médio em seis pontinhos, tá bom? Pra trabalhar. Já vou pegar minha argolinha para introduzir ela aqui, ok? Olha. Observem como é que fica a diminuição. Bem sutil, tá? Então, ó. Eu viro aqui. Pego minha argolinha. Ó. Puxo o meu fio por dentro da argola e fecho com ponto baixo. Aí eu vou posicionar essa argola. Ó. Pra ela ficar bem direitinha. Então, observem, gente. Aqui eu tive um pouco de dificuldade, ó. Pra gravar, porque é complicado, né? Ó. Puxo aqui meu fio por dentro da argola. Ó. Duas laçadas e ponto baixo. Novamente. Coloco minha argolinha por dentro da argola. Puxo lá o meu fio que tá vindo do novelo, ó. Duas laçadas e ponto baixo. Novamente. Coloco por dentro da argola. Pego lá o meu fio. Pra gravar foi complicado, viu, pessoal? Ó. Puxo. Por dentro da argola também. Tem as duas laçadinhas, né? Olha aí teve... Gato foi todo, gente. Mas tudo bem, né? Faz parte. Ó. Pra vocês verem como a gente também fica nervoso. Ó. E novamente, tá? Eu vou prendendo com pontos baixos normais. Fica bem seguro, tá, gente? Fez esse processo todo. Ajusta aqui pra sua argolinha ficar bem certinha. E aí você vem aqui, ó. Faz uma ou duas correntinhas, né? Depende aí do espaço que você geralmente fica. É, gente. O nervosismo tá dando aqui. E prende aqui com ponto baixo ou baixíssimo. Faz uma corrente para travar o fio e corta com um pouco de excesso pra esconder depois, tá bom? Ó. E puxa aqui. Eu já fiz do outro lado também, da mesma forma, né? Como vocês já sabem, ó. E finalizei isso junto com vocês. Agora, indo para a parte de cima. Como eu falei pra vocês, ia fazer só o esqueletinho aqui. Que são só as correntinhas pra gente trabalhar depois. Sugiro em média, novamente, falando de 1,5m a 1,75m. Porque a gente vai trançar essa alça, ok? Ó. Aí, então, você vem aqui com a laçada inicial, bem naquela correntinha do meio, olha. Você vai colocar um ponto baixo, certo? E aqui, posicionando o fio pra esconder, coloca mais um ponto baixo e sobe tuas correntinhas normalmente, tá? Somente correntinhas mesmo, para esse trabalho inicial. Quando você fizer os centímetros que você precisa aí, tá bom? Que você achar que vai ficar bem adequado para trançar. Aí, a gente volta, ó. Pra fazer a finalização, né? Da última carreira. Que já vai pegar e finalizar tudo, ok? Prontinho, gente, ó. A lateral aqui já tá finalizada, né? As alças de cima também, no caso, só os esqueletinhos, tá? Posiciono aqui, ó, meu top de frente, né? Meu biquíni aqui pela parte da frente. E nessa lateral, a gente vai iniciar o nosso acabamento final. Então, em qualquer parte aqui, eu coloco um ponto baixo. Já posiciono meu fio pra esconder o arremato e ficar perfeito, né? E não tem que ficar arrematando no final, porque é muito chato. E vou trabalhar aqui ponto baixo, ó. Como vocês vão ver aí no vídeo, tá bom? Bom, gente, trabalhei aqui, ó, somente pontos baixos, tá? Lembre-se de não colocar muito excesso, não deixar faltar pra ficar bonitinho, tá bom? Aí, pessoal, chegando nessa parte aqui, ó, próximo a nossa argolinha, a gente vai aqui, né? Fazer a carreira de pontos baixíssimos, né? Que é o ponto bordado. Então, observe como é que pega, ó. Fiz aqui até o último ponto baixo. Só que quando chegar lá perto da alcinha, olha, observe. Eu coloco, ó, a minha agulha por dentro lá do pontinho e puxo o meu fio, ó. Fazendo ponto baixíssimo, ok? Então, eu vou bordando aqui por esses pontos de base, pra poder chegarmos ali do outro lado. Olha, observem. E, finalmente, concluir um ponto baixo ali pra poder ficar mais seguro, ó. Desse jeito. E aí, eu vou caminhando ponto baixo em cada ponto aí, né? Como vocês já têm noção aí de como fazer. E já vou escondendo todos os fios, o máximo possível, pro arremate ficar perfeito, ok? Aí, gente, a gente vai caminhando em pontos baixos, né? Quando chegar aqui, ó. Volto com vocês pra vocês verem que não tem nenhuma diferença, tá? Olha aí, ó. Que legal que fica, pessoal. E vou fazendo aqui ponto sobre ponto. Eu faço isso por toda a minha volta, tá, gente? Então, só trabalha ponto sobre ponto aí que vai dar tudo certo, minha mana. Gente, chegando aqui, ó, na lateral do bojo. Já trabalhei aqui. Olha aí como fico linda as carreiras de pontos baixos, tá bom? Chegou aqui a mesma coisa. Eu botei mais por, né? Desencarne de consciência aí pra vocês conseguirem ver que não teve aturação nenhuma. Só é ponto sobre ponto mesmo até chegar nas alças. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, quando chegar aqui no finalzinho, olha, tá bom? Observe. A gente vai virar esse trabalho, né? Pra poder descer certinho e a alça ficar bem mais grossa, tá bom? Não fica tanto mais, né? É um acabamento. Então, eu coloquei o meu último meio ponto lá, na última correntinha, e vou colocar mais dois, só pra virar. E aí, gente, olha, eu faço aqui os últimos meios pontos e já vou virar aqui o meu trabalho e esconder esse fio que tá soltinho. Então, fica tudo certinho. Somente ponto baixo agora, até chegar ali no topinho do bojo, correto? Ó, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, como vocês podem ver aí. Fiz, pela minha alcinha aí, toda a carreira de ponto baixo, olha, ela ficou um pouquinho mais larga, né? Como vocês podem ver. E aí, eu continuo os pontos baixos aqui pelo bojo, até chegar ali nas minhas laterais novamente. Que foi onde eu iniciei o meu trabalho, correto? Então, bora lá. Fiz aí a minha carreira de ponto baixo aqui na lateral do bojo, tá, gente? Sempre ponto baixo, pessoal. Cheguei aqui, ó, na lateral aqui da alça, faça ponto baixo também, até chegar ali onde eu iniciei e a gente finaliza a nossa peça juntos. Pronto, pessoal, reta final, olha, chegou aqui no último ponto. Corto o meu fio com um pouco de excesso. Eu já pego minha agulha de tapeceiro pra fazer esse arremate, tá? Então, eu coloco aqui, ó, e observem. Eu não trabalho no primeiro, eu trabalho no segundo, eu coloco minha agulha por debaixo, puxo meu fio e retorno ela de onde ela está saindo, né? Ó, que é no ponto anterior. E aí, lá pra trás, eu coloco e faço o quê? Escondo esse fio, tá bom? Tento dar um nozinho aqui antes pra ficar um pouco mais seguro. Ó, observem, ó. Dei aqui um nozinho pra ficar mais seguro e vou esconder esse fio e até acabar, tá bom? E aí, eu mostro aqui o resultado final pra vocês, porque depois disso não tem mais nada. Vou colocar minha etiqueta, que inclusive, se você não tiver, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá bom? E aí, eu vou deixar o link. E aí, eu vou deixar o link. Então, vamos lá. E aí, eu vou deixar o link. Gente, esse foi o resultado final da nossa peça, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. E vai sair a parte de baixo essa semana, tá, gente? Então, é isso. Espero que tenha aproveitado a aula. Se você gostou, deixa um comentário. Se não for inscrita, se inscreva aqui no canal pra ajudar o Coromia a bater a meta de 100 mil inscritos. E é isso. Eu sou o Marco Júnior Crochê. E foi um prazer te ensinar hoje. Tchau.